Fala aí pessoal, beleza? Bem-vindo a mais vídeo, guys. Estou no começo do vídeo para avisar vocês. É a nova promoção aí que está saindo aí no canal. Para quem utilizar o código amigo aqui, depositando qualquer valor, vai estar aí ganhando uma Alpe Ateris aí de R$15,00, beleza? São R$200 disponíveis aí de hoje, dia 18 até o dia 30. E, manos, é uma promoção especial, igual teve mês passado da Sair, que teve agora a Ateris. Ela vale um pouco mais de R$15,00, está ali R$16,00 até R$17,00, uma Ateris que você está ali testada em campo, beleza? Então, para só utilizar aqui o código amigo, o valor que você quiser aí, quanto mais você depositar, melhor, claro. E lembrando que de R$50 para cima, eu tenho um vídeo especial aí de R$30 a R$50,00. E se depositar R$200,00, R$300,00, o brinde aumenta aí para R$100,00, R$1.000,00, chega até R$300,00, beleza? E, manos, simples, depositou aqui, vai tirar uma print pelo celular de preferência aqui do Payment History, beleza? Daqui do seu depósito, tudo aqui. Tirou uma print aqui do Payment History, você vai vir nesse formulário aqui, que está aí no primeiro link da descrição. Vai preencher corretamente o formulário, com todas as informações aqui. E as skis começam a liberar dia 26, já começam as entregas, eu entrego mais ou menos 60 skis por dia. Qualquer dúvida, pode vir falar comigo no Discord, eu estava meio 8, eu estava de 20, né? Fiquei Corona, mas já estou melhor, já estou voltando. E, cara, você vai preencher com print que usou, link da sua Steam. Para quem não sabe pegar, eu vou explicar. Vem aqui, ó, perfil, clica para o direito, link da sua Steam, beleza? Tem muita gente que não sabe pegar, por isso que eu vou explicar. Trade URL, inventário, propostas de trocas, quem pode me enviar propostas de trocas, trade URL, beleza? Não tiver Discord, não tem problema. Então, coloca, coloca, não tem. Seu e-mail é importante, beleza? Link da Twitch para receber os coins. Data do depósito, super importante, se alguém te indicou, você coloca, ou se você me enviou pelo YouTube. Lembrando, se tiver com trade ban, tem que avisar depois para me guardar seu brinde, beleza? Se você tiver caro entre 200, quanto você depositou, você vai escolher aqui, brinde especial. Link do seu perfil do CSGONET aqui, ó, clica no seu nome, vai pegar o link aqui e vai colar aqui, beleza? Eu estou fazendo esse tutorial de compreender, porque muita gente pede e não sabe como fazer isso. É isso, cara, depositou aí, você pode depositar via boleto, transferência bancária, G2A, cara, até com auxílio se você depositar aí. Com skin também, skin de dó, skin de CS, tem Bitcoin, aqui se você colocar aqui, por exemplo, 10 dólar. Bitcoin, cartão de crédito, cartão de crédito nacional pela G2A, beleza? Ecopay, ela tem vários tipos aqui, ó, Ethereum. Então, você, WebMoney, você escolhe ali o que você quer depositar, cara. Então, é isso, guys, bora lá, bora lá, aproveitar a promoção aí da Ateris, 200 primeiros. É isso, bora lá em case. Uma caixinha que custa 4 dólar, caixinha bem top, pode vir muitas skins, né, guys, então vamos lá. Basicamente, a série testando caixas, eu pego um valor X, que igual aqui foi 290 dólar, vou abrir todo esse valor dessa caixa e ela tem que dar um profit spread no final pra ter sido boa, certo? Desculpem pelo latido, se você não está latido o cachorro, porque os cachorros estão capetados ali na frente, cara. Deixei baixo, mas pode ser que saia um pouco. Cala a boca, cachorro! E agora foi o profit. Vamos ver o que vem pra gente mais aqui. Cara, eu queria muito tirar uma lua ou uma faca nessa caixa. Essa P90 é profit, essas 3 AK são muito profit. Essa Desert é profit. E até agora, essa caixa dela é muito boa, cara. Eu já abri muito essa caixa, já gostei bastante dela. Hoje em dia eu abro pouco, porque algumas caixas são um pouco melhor. Mas é até bom testar ela, porque eu já fico de olho em se ela está boa igual era antigamente. Antigamente vinha muita skin boa nessa caixa. Olha lá, 42 dólar, gastamos 11. Até agora, só profit, velho. Mano, essa CR8 aqui, isso aqui não paga. Essa daqui, essa daqui, esse daqui, esse daqui não paga. Dependendo do estado, a gente pode pagar, né? Tem essa. Dependendo do estado, essa é um chart que a gente pode pagar. Ó, 17 dólar esse move. Nem dando prejuízo ali nas duas. A terceira pagou tudo. Ainda deu um profitão. Imperatriz? Hum, passou. Ó, esse R8 aqui acho que é barato. Essa se move, pelo menos, paga uma caixa. 4, 4. É, deu o primeiro prejuízo. Abri mais 3. Vamos de 3 em 3 aqui, porque está dando bom, né? Eu quero, guys, pelo menos tirar uma dessas AK aqui. Ou uma dessas aqui, ó. Dessas 3. Que aí vai dar um profit god. Ó, AK, ó, god, profit. Pode ver que mesmo, às vezes, vem uma skin que paga 2, 3 caixas, cara. 1.700 pessoas aqui abrindo caixa. Agora é 11 horas, né? 10 para mim. 11,62. Faca, 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 faca. Nossa, quase, guys. Quase faca, velho. 12,25. Mais 3. Rebelt. Passou. Tá, agora acho que deu meio ruim. É, mais ou menos. Tá, perdeu um pouquinho. Cara, se continuar assim, a gente vai ter um profit bom, cara. Porque até agora a gente tem um profit alto. Quando está dando prejuízo, está dando prejuízo tipo de 1, 2, 2, 2. Então, se continuar assim, a gente vai ter um profit bom. Mas agora acho que deu ruim. É, agora, só porque eu falei, deu um profit bem, um prejuízo bem grande. Agora já pegamos um profit. Vou para uma se move aqui. Eita, esse cara aqui se deu mal, hein, velho. Começou a dar meio ruim agora, então... Não, assim, quase pagou, cara. Pode ver, às vezes vem uma skin dessa daqui, ó. E é só que ela pode vir cara, né, velho. Também não está no bom. Essa luvinha aqui seria a god, mano. Opa, rebelde? O rebelde é o P90. A P90 era melhor, mas a rebelde não é ruim, não. 25 dólares, god. Profit. Tá, essa Galeu aqui, ela é muito ruim, cara. Essa Galeu é o pior item da caixa, se pá. É de longe. Essa Galeu e essa Farimash aqui são o pior item da caixa. Essas três aqui, ó. São muito ruins. O resto tudo é mais ou menos. Ou paga. Ou dá pouco prejuízo. Tem umas que dão muito profit, né, ó. Tipo agora. Já abrimos aí mais de 200 dólares. Tem 90... Não, abrimos aí 190. Tem 99 ainda. Desculpa pelo cachorro novamente, cara. Esse cachorro é foda, cara. É só de manhã quando eu vou gravar que eles resolvem latir. Um abraço. 18 bolinhas Assim move 18 bolinhas P90 se move P250 se move Quantos? Não, P90 se move não P90 de buy kit 40 dólares Mais um profit, guys Eu acho que ele tá com muito profit Começamos com 290, lembrando a vocês Eu chuto que a gente vai ser com quase 400, cara Mais de 100 dólares de profit Que tá dando muito bom, cara Tá dando muito bom Realmente uma, ó Testando caixa Essa caixa aqui demais Abram essa caixa aqui, velho Quando eu postar Sem brincadeira Mesmo que estejam uma, duas dela aí Compensa muito essa caixa, velho Acho que é uma caixa que eu nunca fiz vídeo, velho Essa caixa aqui Se eu fiz foi na Um dos vídeos lá que o YouTube Espirou muito tempo atrás, né? Vamos ver aí Uns dois meses atrás Ela é muito, muito melhor, né? Pau, Griffin E... Eita... Eita... 890 Fizemos exatamente 370 Então foram aí 80 dólares de lucro Aprovado Muito boa essa caixa Da Luke Case Abram ela Se quiser abrir ela E... Eita...